Com a corrente do mal Bike pronta pra dar fuga Taxa time, bad style Vai tomar teu pano, bingo Cigarro, não cai da orelha Beat, não cai da garupa Sempre na cintura Respeito, suco de fruta Vem em cima da marcação aqui por favor Que já a Juca tá caminhando Pode ir? Pode ir! O que acontece? Ai, 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 ai Tubarão cresce os homens Tubarão começa Faz a pose Olha o flash Mata-se cara no trelo Mata-se cara no trelo Faz a pose Olha o flash Mata-se cara no trelo Mata-se cara no trelo Mata-se cara no trelo Mata-se onyx Asa de fenex Mas não adianta sem brincadeira Não limpa a sujeira nem com vênixi Por quê? Nós é o lado sujo da freqüência Renda que inteligência E você toma um pau E não adianta onyx não funciona Porque minha pedra ela é filisofal É, 4 graças na primeira, mas cê tá ligado, olha só que é sem fraqueza Não adianta vir campeitado atrás com o Paranaense Porque eu sou furacão, o desastre da natureza E você sabe que cê sai rebaixado com certeza Tá ligado, olha só, meu cara faço Na verdade não é furacão, porque com o chute você para lá no espaço É, eu paro no espaço, cê pode até tá falando com uma verdade Só que pra mim, parça, você é um cabaço Eu vim desafiar até além da gravidade Cê quer falar que você é o Sonic com o Onikis Mas cê sabe que agora que você perdeu a linha Você precisa acelerar nesse flowzinho, mas o Sonic não é RK Se ele não vestir sua botinha Mano, eu vim desafiar até com bosta Pra mim você é um bosta, você não tem resposta Ataque de Yaraque, mano, aqui nesse combate Tá ligado, apresenta aí uma nova proposta Mano, eu nunca vou ser o bosta Cê quer falar disso pra ter grito na trajetória Na verdade você é o Hotar e Botas Eu sou Lewis Hamilton, preparo o preto, minha cara da história E esse assim, mano, funciona aqui nesse ataque Sou Hamilton, daqui a pouco faço o Schumacher Enquanto esse cara até ele tá usando crack Não bate praça, não pega com todo pato Ah, então pode ser E se marcar depois de vir Eu vou escrever um som Você quer ser o Lewis Hamilton Enquanto eu vou fazer mais de mil letras Eu vou ter Milton, 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 meu flow Pra você, e eu não sou o Pelé Então pode esquecer Cê quer falar do que? O que você tem? Mandar eu vou até Pra poder responder Milton, Milton, Milton Nem um é bom, nem tem talento Eu também vi o seu Milton Mas você é Milton Neves e eu nascimento Isso pra ela, você tá acabado Você tá ligado, já vou lá de antes Você na verdade não é o Hamilton de Lewis Você é o Hamilton de comandante Não, não é de comandante Porque você sabe que eu não quero aqui comandar ninguém Então, aqui eu sou o mandante Eu tô jogando fora, mesmo assim o meu desempenho tá bem Cê sabe, falou de Milton Nascimento, mas cê sabe que esse é o conhecimento Mas agora cê morreu e o que aconteceu? Você vai ter que precisar de um renascimento De um renascimento, eu tô mais pra um renascutista E cada quadro para mim acabam com o problema Enquanto você tá falando que cê tá jogando em casa Tá tipo Corinthians, anel, química, arena Tá perdendo todos os jogos, mesmo sendo eu, corintiano Admito que cê vai cabir Oh, semandade, mano Oh, oh, São Paulo no Morumbi Quero falar tipo Pode ir, pode ir, vai, vai Pode ir, vai Você falou de Corinthians Então cê sabe que cê mandou caô Eu sou o Atlético, você é Corinthians Pode ficar com o Thiago Nunes, aquele traridor Cê sabe por quê? O bagulho é sério Olha só, mano, como é que é o caô Pra nós ele deu alguns títulos Pena que no teu time ele não funcionou Blum, 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 blum Rabos, rabos Meu mano Tubarão, bachada Santista, certo, atacou Meu mano Onyx, parada na casa, respondeu Quero ver vocês participando dessa votação, mano É muito importante, certo? Vocês que estão ao vivo na Twitch Vamos que, vamos Vamos pra próxima fase, ok? Vamos Primeiro, desculpa Viajei na maionese 1 a 0 Tubarão Também não começa, perdão, irmão Alombrado, tá alombrado Viajei, 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 galera Acontece? Uou, 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 uou Vai, vai Ah, a minha rima é pra alimentar Já que você é o bicho do mar, vai comer ração Cês sabem confundir ou falar o que era tuba Mas só que pra mim esse daqui é só muncação Cês sabem o que que acontece? Porque pra você, mano, eu vou passar uma visão Eu fico perguntando aqui pra mim o que acontece? O que faz esse tipo de fruta e jurar que é tu tubarão? Não, mano, não adianta Porque você já sabe Mano, não adianta Eu vou mandando só no free Achei engraçada a trajetória aqui desse tubarão Foi o último a chegar e o primeiro a sair Não adianta Porque aqui vai comprar tua rima no atacadista Pode ser no açaí Porque vai amargar tua derrota, seu boroca Porque não vai ser doce como tivesse com açaí Realmente eu demorei porque tem estrada Às vezes o trânsito tá lotado E às vezes tem os meios de locomoção Que a gente acaba chegando atrasado Mas não fui porque eu quis Você tinha falado o Tiago Nunes Então vou responder as duas na parada Porque o estágio do Atlético demora Porque eu venho da arena da baixada Por isso o que manda você tão perto Vai ser certo com certeza, tá ligado? Esse cara é um fracassado E não adianta ser pagado de furacão Sendo que você tem choque do que eu tenho me tornado Ah, e essa do rapamita manjado Você já tá ligado que aqui tá no caminho Ah, aqui você tá sozinho Esse nem é um baiano, mas pega um redemoinho Mano, me diz o que você tem se tornado Porque de freestyle pra mim você tem desnutrido Não adianta, e o que você tem somado? Tua rima consumindo, mano, ela não está sumindo? Então, você falou que você vem de longe Você sabe que agora eu permaneço nessa briga Isso não é desculpa pra mim, seu vacilão Porque eu cheguei três horas antes e eu vi lá de Curitiba Falou que tava consumido Mas você tá consumado Porque eu não tenho sumido Mas meu verso tem somado Você aqui tá regredido Meu verso tem te apanhado Eu não tenho agradado Mas eu tenho te agredido Tô brincando com a merda Que a merda você tá fudido Mesmo tempo perdido Que aqui eu te escutando Maluco, você sabe que eu não vou atrasar Porque eu quero Vários bagunhos de trato Você tá moscando Mano, não tô moscando Você tá emocionado Da que você sai mal falado Mano, você tá fudido Porque você sabe Aqui na minha poesia Nóis e rimografia Só que de rima ele tá falido Vai vendo Porque eu te invalido Porque você sabe Que eu rimo Que eu soube se possuído E o que adianta Se você falar essas merda Que entrar por aqui Já sai com esse outro ouvido Mas eu falei só Eu falei só Eu não tô falido Eu tô falado Eu sou mais cruel Você veio de Curitiba realmente Claro que você não vai atrasar Não tem trânsito no céu Você veio de avião Qual que é a situação Você já tá ligado Olha só Você já é rico Não existe trânsito no céu Quero ver pegar carro em São Paulo Em horário de pico Mano, você tá falando bosta Tá vendo Como que você não sabe Nem da minha trajetória Não vem a desmerecer A caminhada Porque você sabe Que hoje eu tô No meu dia de glória Eu nunca tirei meu pé do chão Pra voar Você sabe mano Que você tá muito emocionado Eu podia vir de carro De um ponto E eu até de cobre à tarde Se não tivesse mano Eu vinha até de carro Alugado Você já tá ligado Que agora eu boto fogo Foda-se Se eu cheguei atrasado Atacante decisivo Faz o último minuto do jogo Independente Você já tá ligado Olha só Você sabe mano Vira lisa lisa Não importa que chega no meio Ou por último O importante é resolver Quando precisa Palmas desse round Ai Tá maluco Que isso Pesado hein família Muita técnica aí mano Métrica mostra dos moleque O Onyx atacou Tubarão respondeu Segundo round Pesadíssimo Bora Bora Poucas ideias Casa E aí Turma não começa É terceiro round família Bate-se cara e o treco E aí Bate-se cara e o treco E aí Bate-se cara e o treco E aí E aí E aí E aí Aqui embaixo Ah Ah Mas esse papo de quem chegou atrasado Ou quem chega cedo Eu tinha te perguntado Se tinha trânsito no céu Ele falou que ele veio de Paraná É mais um lobo de sua sarda E um império de Cascavel E gerou o casco bico De um lasco zico Eu sou tipo Sócrates Mas um pouco de Aristóteles Tá ligado que o moleque vai fazendo asima mano Se quiser eu já te explico Eu só tava fazendo A B B A Tra V Sina B B A Repita no seu D N A D N W E Sabe o que eu te mato? Sei Pode papo Tês caminhos Muito sábio Feito Ah Então vou responder Porque sabe que agora Farsa Aqui nesse ângulo Você até perguntou Para mim Na rima Se no céu tinha transitou Olha o tubarão Esse cara é muito burro Tá ligado que isso aqui Pode ter existe Porque não é o teu trampo É no céu deve ter trânsito Se o avião morrer Ele é burro Vai descer e empurrar Pra ver se pede Tá no trampo Meu mano É É É É Tudo bem Essa aqui é a disciplina Eu vou te responder Agora Esse clima Falei de DNA E você falou de tranco Não é tranca É tronco Porque eu tenho células de rima Então Se você analisar Você tá ligado Que esse cara fala muito Mas você não progrediu Quando eu falei de tronco Era célula tronco Se eu derrubar a madeira Ressuscita com o pau Brasil Ah Você falou de tronco De tranca Você sabe que agora Meu forte é boroca Não é tronco nem tranca Porque sabe que é um truco Eu quebrei Por isso que hoje Eu fecho sua porta Tá vendo Não vai para a próxima fase Porque você não consegue Completar nenhuma frase Eu sou de um acento No ar Eu sou uma frase Enquanto você fica isento Fica no quase Fecha minha porta Mas agora Você tá perto Pode parar Que eu já te mato Você sabe a relevância Fecha minha porta Eu tô perto Tá no pato Tá porque o Sunigo Tá nove meses Aqui de santa Deve estar na gravidade Você não falou dela Então vou te falar Você tá ligado Nesse limite Falando de gravidade Eu faço um ultrassom Toda vez que encaixo no beat Ah Então pera aí galera Você sabe que a gente Já tá vivendo aqui Na era gravitacional Você tá ligado Tanto que acelera Só que erra Tá ligado mano Que meu estímulo é emocional Então Você falou de limite Mas sabe que eu vou te falar Qual que é o meu princípio Quando eu atravacei em Curitiba Pra vir pra São Paulo Eu ignorei as barreiras E as leis dos municípios A lei do município As leis de estado Capital Ou cidade Ou até da gravidade Até porque eu também viajo Pra todo canto do Brasil E não desculpa Esse bagulho de geografia Então Não venha com essa Fim que Serenho de lá ou não Até porque esse papo Não é moderno Meu verso é mais eterno Você tem em São Paulo Você vem de Curitiba Mas a volta é pro inferno A volta é pro inferno Porque sabe que Eu não sou um MC moderno Comigo você sempre vai ser bici O meu amigo tá alto Então falou de geografia Vamos comparar pra Nauta Com o MC que é só planície Tá vendo Meu pai Só essa mesmice Porque você não inova Não manda uma rima nova Porque eu tô te pondo a prova Tá ligado que agora Meu mano Eu que vou cavar a tua cova Vamos ver na batalha meus amigos Que isso Mano do céu Que show Que show Caralho É com vocês galera Galerinha da Twitch Que tá online conosco Aqui na live Vem com a gente Você participa Você vota Só o Criado Só o Criado Ó o Fiote Foi o Cusinha SPR da Batalha Quero ver ele aqui Os moleques aqui no chat Ó o Criado Ó o Criado Com a corrente do mal Bike pronta pra dar fuga Taxa tá em bed style Toma topa na bimba Cigarrinho cai da orelha Não cai da garota Sempre na cintura Respeito soco de fruta